O programa de pós-graduação em farmacologia da UFSM promove na próxima segunda-feira uma palestra sobre o tema Fatores que interferem na produção e experimentação com reagentes biológicos. Ela será ministrada pelo veterinário Milton Amado, especialista em ciência de animais em laboratório pela Universidade de São Paulo. A atividade ocorre às três e meia da tarde no prédio 21 do campus. Mais informações através do telefone 3220 9382. Felipe Laude, repórter TV Campus.